É tesílio de um seguro, soltando a beijinha no mar Mentre a música usada, eu falo, Jesus é pra não abrir uma volta Com a doce a minha, tu te imagina Com a doce a minha, tu te imagina, se não está na curada As iguais, tu te imagina, mas já perto de mim e de lado Já se vê, como está a gola em pé Dostam e já, e i-não peritê-vão se As iguais, tu imagina, nas atacada Mas tálıkta o foco, se esta site Firem de me ensan Roux Axa da Lá ad sacrifica, a língua andro for Nossa, tu imagina, nas vão na Bornas Vem viciar a beber. Mãe se caressa você e de um traçamento de nada Já se vê, não me sabe o vento Tu está a ser, e a ferida é você A caridade de nada Mãe se caressa você e de um traçamento Mãe se caressa você e de um traçamento Mãe se caressa você e de um traçamento Estar, e a ferida é você Não existe, a animada como você E viva Pagani! Campatore Valdarino, grande organização, um bom abraço! Mãe se caressa você e de um traçamento Aqui é claro, isso acontece quando precisamos de...